Música Eu sei que este mundo está bem perto do fim O homem agressivo destrói o que já não tem Que posição nós devemos assumir perante os fatos Que rumo seguir São profecias se cumprindo Alegria é a reação de nós cristãos Vamos cantar, nos alegrar, comunicar Compartilhar esperança e fé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Vou morrer na cruz Chega de pensar nas guerras e mares aqui Estamos de passagem nesta terra de dor A vida eterna é o nosso objetivo Por isso devemos nos preparar Transformação é necessária Se quisermos ver Jesus O encontro pessoal Vamos cantar, nos alegrar, comunicar Compartilhar esperança e fé pra libertar Vamos pensar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Ó meu Jesus Lá no céu com Cristo Contando histórias para nós E os anjos a ensinar Que não há tristeza Só há o amor Vamos cantar, nos alegrar, comunicar Compartilhar esperança e fé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Ó meu Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Quero beijá-lo Beijar Jesus Beijar Jesus Ó meu Jesus Vou morrer na cruz Tudo encontrá-lo Quero beijá-lo Ó meu Jesus 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 Ó meu Jesus